Música Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Eu queria falar pra vocês Como fazer uma animação Não uma animação tipo de filmes Que a gente tem que tirar foto por foto Juntar e fazer um vídeo Uma animação simples Que você desenha Daí vai desenhando Até parecer bem assim E pra isso vai precisar Desse aplicativo aqui Fipa Clip Aqui Ele tenta mudar a cor Pra isso Então vamos começar Primeira coisa que você precisa Dar um nome Teste Você pode escolher o plano de fundo Criar projeto Daí Aqui você pode escolher a caneta Por exemplo um princel Vai Borracha Aqui você pode cortar E pôr o desenho aqui Por exemplo Também dá pra mudar Ele de lugar Dá pra duplicar Às vezes Como por exemplo Posso deixar assim Eu também posso deixar Um fundo azul Aí tem outras cores também Por exemplo Quero deixar o fundo Aqui assim Viu como fica? Também dá pra pôr um texto Por exemplo Ah Coloquei errado Daí ó Dá pra deixar ele de ponta cabeça Dá pra inverter E daí Por exemplo É Vou fazer mais Você pode Por exemplo Você quer fazer Uma animação De uma bola Caindo Uma bola de futebol Vai Você vai clicando Nesse mais Aqui embaixo Aí você vai desenhando Um por vez Daí vai A mesma coisa E assim vai Gente Aí ó Você apertando Esse play Aqui embaixo E Adicionar uma música Neste daqui Efeitos sonoros Deixa eu ver Daí vai indo Daí Eu vou descartar E esse foi O nosso vídeo De hoje Pessoal Foi um pouco Rapidinho Mas Deu pra Aprender Como fazer Uma animação Não é Se vocês Tiverem alguma dúvida Deixa aqui Nos comentários E daí Eu faço Um vídeo Respondendo De novo Essa questão Tchau Tchau E aí E aí Pessoal Nesse vídeo Aqui Eu também Queria Falar Sobre É o meu Segundo canal Qual que é Ele já tem Doze inscritos Um vídeo Com setenta Visualizações Então vai lá Deixa o seu like Se inscreve Nesse canal Tchau Tchau